Resumo da novela Renascer, sexta-feira, 30 de agosto. Inácia acorde Teca. Quitéria aparece para Inácia e avisa que ela não pode mudar o destino de José Inocêncio. Heriberto procura por Ritinha. Tamião não aceita ter perdido Eliana para Egídio. José Inocêncio decide não participar da festa do Bumba. Eliana estranha quando Egídio lhe avisa que irá viajar para Ilhéus. Mariana expressa a Eliana sua intenção de vingança contra José Inocêncio. José Inocêncio é atingido por tiros e Mariana escuta os disparos. Maria Santa aparece para José Inocêncio quando ele está inconsciente. Resumo da novela Renascer, sábado 31 de agosto. João Pedro encontra o pai ferido e o salva. José Inocêncio é levado para o hospital. Morena confirma para Inácia que José Inocêncio sofreu uma tocaia. Sandra desconfia de Mariana. Damião conta a Eliana que Egídio atirou em José Inocêncio. Augusto avisa Bento e João Pedro que José Inocêncio será transferido para outro hospital. Augusto comunica que José Inocêncio perdeu os movimentos das pernas e nasce presente as consequências. José Inocêncio reclama com Augusto e Deucleciano que João Pedro levou Maria Santa outra vez. Delegado nosso desconfia de Mariana ao vê-la no local do crime. Damião terra fora do crime. O deus e homaglıkla�.